Isso é o risco de demorar, não foi diversão É revoltante, cara, é revoltante Diversão mesmo como um cara aí, ó, de cantar música dele mesmo Não precisou copiar ninguém, Ricardo Chável Isso aí que é o orgulho de ser brasileiro Não esses merda que copia as coisas dos gringos Dos outros de fora, dos porcaria de fora, um monte de merda Revoltante, isso aí é revoltante, esse cara revoltado